Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professora Patrícia Chagas, para voltar com vocês um pouquinho sobre as unidades de medida. Porém, dessa vez a unidade tempo. Parece ser simples, mas não é não. Muitas vezes as crianças utilizam palavras assim, ontem eu vou para a casa da minha avó. Não, 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 é amanhã eu vou para a casa da vovó. Então, nós vamos observar aqui que desde muito tempo, lá no passado, os homens tiveram a necessidade de medir o seu tempo. E foi através de mudanças simples do dia a dia, observando o sol nascendo, se pondo, a mudança da lua, que eles começaram a medir o tempo. Observe aqui nessas imagens as mudanças do tempo. No passado, fomos bebês. No presente, vocês são crianças. E no futuro, vocês serão adultos, assim como a professora Patrícia. Tá bom? Então, a relação de tempo muda através de várias situações, como eu falei para vocês. o nosso dia tem 24 horas e alguns períodos muito importantes. Manhã, quando o sol nasce, tarde, após o almoço, noite, no período que a gente chega em casa e começa a arrumar as nossas coisas para jantar, e madrugada, que é a hora que nós estamos dormindo. Então, esses períodos do dia facilitam para que a gente conte os nossos dias. Daqui a pouco, eu volto mostrando para vocês como contamos o dia. Com o passar do tempo, o ser humano conseguiu criar uma coisa incrível para medir o tempo, o relógio. Através do relógio, nós podemos saber se está de manhã, que é o horário que a gente acorda, à tarde, que a maioria das vezes a gente brinca, à noite, quando estamos assistindo televisão, ou de madrugada, quando estamos dormindo. Tá bom? Então, o nosso dia, um dia, tem 24 horas. Aqui eu tenho dois modelos de relógio, o relógio de ponteiro e o relógio digital. Os dois estão marcando exatamente nove horas, tá certo? Eu vou trazer para vocês uma outra forma de orientação de tempo, que é o nosso calendário. Bem, utilizamos várias vezes o nosso dia a dia, o calendário. O calendário, ele nos mostra o ano em que nós estamos, o mês em que estamos e o dia principalmente. Olha lá, aqui nós temos o calendário de 2020. Eu consigo identificar o ano que eu estou e todos os meses. Peço atenção. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, durante um ano inteirinho, eu tenho 12 meses, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho um mês em específico, o mês de junho de 2020, tá? Nele, eu consigo identificar os dias da semana, que é uma coisa muito importante. O primeiro dia da semana, olha só, é o domingo, tá certo? Depois, vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, sendo o último dia da semana. Então, olha lá, lembrando aqui embaixo, para ficar bem visível. Domingo é o primeiro dia da semana, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por último, sábado. Hoje, eu vou mostrar para vocês como eu identifico o tempo. Hoje, por exemplo, hoje, nós estamos aqui, ó, 16 de junho. Então, hoje, dia 16 de junho. Ontem já passou, foi passado, veio antes do 16. Então, ontem foi dia 15. E amanhã é meu futuro, ainda vai acontecer. Então, eu vou acrescentar mais um número, tá certo? Que será dia 17, tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, que vocês entendam aí as medidas de tempo. E conforme vocês forem fazendo as atividades, voltem no vídeo, observem as informações e as orientações, para a gente não se perder mais em ontem, hoje e amanhã. Um beijo a todos! E amanhã é meu futuro, eu vou acrescentar mais um número. E amanhã é meu futuro, eu vou acrescentar mais um número. E amanhã é meu futuro, eu vou acrescentar mais um número. A CIDADE NO BRASIL